Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trouxe com vocês, muito infelizmente, uma triste verdade que nós iremos falar em um vídeo sobre o PES 2021 rumo a estrelato Master League e também iremos falar um pouquinho mais sobre o MyClub, iremos falar sobre os modos de jogo. Muitas pessoas estão com uma dúvida, inclusive eu também estava com uma dúvida relacionada a isso, se terá ou não novidades para esses modos de jogo no PES 2021. Então fique ligado no final do vídeo que nós enfim tivemos informações quanto ao assunto, informações oficiais e que infelizmente não são muito animadoras. O vídeo hoje será rápido, então não vou me prolongar muito mais, então já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui abaixo no canal para não perder nada do que sairá nesse mês final e também das DLCs, das atualizações que forem saindo de PES 2021 e FIFA 21 também, tranquilo? Sem pretendo, galera, bora para o vídeo. Bom, pessoal, lembrando, quero avisar para vocês me seguirem lá no meu Instagram, está aparecendo na tela, os preferidos estão aqui na descrição, lá iremos decidir todos os detalhes da nossa série que nós iremos iniciar aqui no canal e lá que vocês terão voz irão me ajudar em tudo que se diz a respeito qual time utilizar, quais jogadores contratar, então vão lá e me sigam, não custa nada. E o vídeo de hoje, galera, é para falar sobre um assunto muito comentado por vocês, muito perguntado para mim também, feito por base de vocês, que é perguntando se teremos modificações ou não nos modos de jogo, como a Master League ou uma Estrada principalmente. O MyClub já tivemos um pronunciamento oficial da Konami, como eu trouxe para vocês nos últimos vídeos do canal. Eles falaram, sim, que as únicas coisas que teremos novas, incrementadas desse modo do MyClub, serão, sim, as campanhas interativas, principalmente da Eurocopa, que a Eurocopa está ocorrendo no próximo ano, então no próximo ano de 2021. Teremos a Eurocopa se dando início na vida real e também teremos campanhas interativas por esse torneio. Também teremos a Iconic Moment Series novos em série, que ainda não foram anunciadas, e também jogadores em seus momentos históricos. Também teremos jogadores em três versões, principalmente como foi a do Messi, anunciado no primeiro trailer e liberado do PS 2021. Então teremos, normalmente, versões de outros jogadores, então isso será basicamente o que irá acontecer. É claro, além de termos os Legends perdidos, que saíram do PS, que perderam a licença, inclusive vou estar deixando aqui no card, que é a CM, que eu falei todos eles. Dá lá uma olhada, essas serão as novidades que teremos para o MyClub. Sim, para muitas pessoas já eram muitas poucas novidades, porque são novidades em conteúdo, e não no modo em si, né, galera? No modo em si não tivemos nenhuma mudança em relação ao PS 2020. Então muitas pessoas ainda assim já estavam criticando a Konami por essas novidades que nós receberemos desse modo em específico, e para muitas pessoas era muito pouco. Até saber o que teremos nos outros modos, como a Master League ou uma Estrelata, né, galera? Aqui, infelizmente, eles se pronunciaram de uma forma bem direta, e nós já tivemos as primeiras conclusões. E como estará a Master League e também o rumo a Estrelato do PS 2021? Bom, pessoal, como vocês sabem, no PS 2020 em especial, incluíram muitas novidades, muitas mudanças na Master League em específico. Algumas novidades também foram prosseguidas para o Rumo a Estrelato, mas novidade específica e exclusivamente para o modo Rumo a Estrelato não tivemos nenhuma, né, galera? E eles anunciaram sim que por três temporadas, iriam renovar a Master League como um todo. Então eles teriam um projeto de três anos, que iniciou no PS 2019, onde tivemos muitas novidades, muito mais ainda no PS 2020 e se encerraria no PS 2021. Então, segundo vocês também, e a mim, esse seria o ano em que nós teremos esperanças por ser o último ano desse projeto, desse tal projeto, e que iria incluir muitas melhorias para esse modo, né, cara? Então esse seria o ano que iria encerrar com chave de ouro, inclusive iria fechar a geração PS4 e Xbox One, iria começar no Xbox Series X e também no PlayStation 5, quem sabe, encerrando com boas novidades e boas melhorias. Mas infelizmente, pessoal, o que acontecerá não será isso, não teremos modificações nem novidades nenhuma para esses modos em específico, é claro que as novidades que teremos, são as novidades que devem sim acontecer de qualquer jogo de futebol para o seguinte, né, que teremos as atualizações nas transferências dos jogadores, então cada jogador irá para a sua respectiva equipe que está na vida real, os novos uniformes, que querendo ou não também isso é um incremento para a Master League, porque novos uniformes também serão inseridos no game, e consequentemente também no modo, lembrando, eu estou falando da Master League, mas também leve em consideração o Rumo a Estrelato do que eu estou falando para vocês aqui. É claro, novas faces, os novos valores dos jogadores também serão alterados e mexidos, é claro, dependendo de como ele estiver atuando na vida real e também dependendo diretamente do seu over geral. Então, basicamente, essas novidades que teremos são sim uma novidade de uma modificação, vamos dizer que no sentido da atualização de temporada, mas não uma modificação de fato nos modos de jogo, galera. Então, infelizmente, se bastará isso, os modos de jogo, tanto o Rumo a Estrelato como o MyClub, e Master League também, não teremos uma mudança exclusivamente nesses modos de jogo, uma novidade que virá realmente exclusivamente para esses modos de jogo, infelizmente isso não vai acontecer, e só teremos as mesmas mudanças que serão feitas de atualização para atualização, e não teremos novos modos, novidades para a Master League, nem para o Rumo a Estrelato. Infelizmente, o PES desse ano virá dessa forma, né, galera? Muitas pessoas ainda estavam esperando, com a esperança e com a expectativa de tivermos alguma coisa nova inserida, nova anunciada nos próximos dias, mas infelizmente isso não vai acontecer, Master League e o Rumo a Estrelato será basicamente a mesma coisa, no começo que teremos novas coisas, para, vamos dizer, que dá o que você durar mais um ano jogando, é o MyClub, que eles irão se dar uma atenção maior, irão se lançar em algumas campanhas que sejam interessantes, não sabemos ainda qual se diz a respeito, mas eles irão se no decorrer do PES 2021, eles irão se lançar em algumas campanhas bem interessantes para o MyClub, mas o Rumo a Estrelato e o Master League, basicamente, seguirá no mesmo segmento. É claro, novas faces, novidades nas transferências, novos uniformes, isso diz novidade para o jogo, e não novidade no Rumo a Estrelato, nem na Master League, então infelizmente esses modos esse ano ficarão, e continuarão mais um ano, escassos, né galera? Não teremos novidades, e as novidades realmente só estão sendo guardadas, para o PES 2022. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Glamo está fazendo um certo, focar exclusivamente no PES 2022, e não precisar ser com o Xbox Series X, ou eles deveriam se dar uma atenção para o PES 2021? É arriscado eles fazerem isso? Como eu falei para vocês, isso é muito arriscado de se fazer, mas esse é o planejamento deles para esse ano, então nos resta aguardar, para ver se vai dar certo ou não. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você vai ou não comprar o PES 2021, se as novidades estão te agradando ou não. Deixa aqui nos comentários, se eu quero saber. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like aqui abaixo, e também se inscreve aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Até a próxima galera, e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON